E aí todo mundo, beleza? Vídeo de hoje, como vocês puderam aqui embaixo, eu vou estar mostrando como é que eu faço a tal da Wifi Tape, né? Então como vocês veem aí nos DIY das americanas, ou até aqui no meu canal também que eu já mostrei pra vocês, eu costumo usar essa Wifi Tape, né? Essas fitinhas decoradas aqui. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como é que você pode estar fazendo a sua própria Wifi Tape. Então você pode estar fazendo com o seu nome, pode estar fazendo com a estampa que você quiser, com a estampa preferida sua, né? E é bem fácil, bem rápido de fazer. Eu vou estar usando papéis aqui, ó. Esses papéis estampados aqui que eu comprei e aí eu acabei usando pra uma outra coisa e acabou sobrando, né? Então aqui tem coração, tem bolinha, tem quadradinho, enfim. Tem várias estampas aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aí no vídeo. E basicamente o que vamos estar usando vai ser papéis e nossa querida fita dupla face. Se você quiser estar usando fita, né? Aquelas fitas decoradas, enfim, aquelas fitas que vendem em armarinhos, aí em coisas de bordado, você pode estar usando, é só estar usando a fita dupla face e colar a fita onde você quiser. Mas hoje no vídeo eu vou estar mostrando só com os papéis. Então se você quiser continuar assistindo o vídeo, se você quer ver como é que eu fiz as minhas Wifi Tape, é só vim comigo. Bom, para fazer nossas Wifi Tape vamos estar precisando, como eu falei, de papel, né? De fita dupla face e eu esqueci da tesoura, né gente? É óbvio que você vai estar precisando de uma tesoura, mas tesoura todo mundo tem na casa ou algum estilete todo mundo tem em casa. Então vai ser esses três materiais que a gente vai estar precisando. E agora eu vou estar fazendo a minha Wifi Tape com alguns papéis aqui e aí eu vou estar mostrando aonde que eu vou estar colando essas minhas Wifi Tape. Então vamos lá para o tutorial. Eu peguei algum papel aqui, né? Um retalho aqui de papel e agora eu vou estar pegando a minha fita dupla face e vou estar passando ela por aqui assim, ó. Né? E vou estar colando aqui. E aí o que eu vou estar fazendo vai ser só cortar mesmo do tamanho da fita. Se você quiser mais fina, você corta mais fina. Se você quiser mais grossa, você corta aqui e depois passa outra fita aqui e aí fica a critério de vocês. Mas eu vou estar fazendo da largura aqui do... da fita dupla face mesmo. E aí vai ficar assim, ó. Aí você pode estar cortando aqui as beiradinhas. E aí eu vou estar fazendo isso em todas... em todas não, né? Mas em quase todas nos retalhos que eu tenho aqui. Bom, então aqui está as minhas Wifi. tapes que eu fiz com os papéis decorados que eu mostrei pra vocês aí no vídeo. E agora eu vou estar personalizando o meu caderno de faculdade. Como eu estou no último semestre da faculdade, esse é meu último ano, graças a Deus. Eu não vou comprar outro caderno. E aí eu estou usando o mesmo do semestre passado. E como vocês podem ver aqui, ele é do Stitch e da Angel, né? Que é esses bonequinhos aqui. E aí eu, num dia na aula lá, eu já estava de saco cheio já, não estava querendo prestar atenção na aula. Enfim. Acabei tirando o desenho e aí eu pensei, bom, vou estar personalizando agora com as Wifi tapes que eu vou fazer. Que eu vou mostrar pro pessoal como é que faz. E aí eu vou estar colando aqui no meu caderno. Aqui atrás eu não vou estar colando, porque como essa parte fica na carteira lá, né? Não teria vantagem de eu estar colocando pra estar sujando, enfim. E aí eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu vou estar colocando, né? Colando as Wifi tapes. Mas é bem simples, bem fácil de fazer. Não tem nada demais. Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você tiver curtindo esse vídeo, dá um like aí pra estar me ajudando, né? Na divulgação. Compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas. Então vamos lá que eu vou estar aplicando agora a minha Wifi tape aqui no caderno. Basicamente o que eu vou estar fazendo vai ser tirando esse papelzinho que tem atrás da fita dupla face. E vou estar colando no caderno. E aí eu vou vir aqui e vou cortar ela aqui, ó. A sobra. Ou pode estar colocando ela pra dentro. Eu vou colocar um pedacinho pra dentro pra dar um acabamento melhor. E aí eu vou fazer isso em todo o caderno. E aí vocês vão estar vendo no modo mais rápido pra não ficar cansativo o vídeo. E aí E aí, pra dar um acabamento melhor atrás, né, porque aqui tá a nossa capa, ó, nossa capa depois eu vou mostrar melhor de pertinho pra vocês. E aqui ficou esse, essas rebarbinhas aqui aí, pra dar um acabamento melhor você pode tá vindo com a fita dupla face também pode tá colocando aqui colocando a fita dupla face em volta e vindo com o papel e colando aqui, ó pra ele dar um acabamento melhor atrás do seu caderno Bom, então ficou assim o meu caderno ó, como vocês viram aí de pertinho e ficou assim eu espero que vocês tenham gostado isso aqui só foi uma dica mesmo da onde vocês podem estar colando mas vocês podem estar usando a criatividade de vocês, podem estar fazendo, pode estar colando aonde vocês quiserem vocês estão vendo esse esse papel contact aqui que eu colei, ó tá vendo aqui? É, vocês também podem estar fazendo como moldura de pôster e podem estar colando também na parede é uma dica super legal e fica super bonito fica super diferente tipo, você que fez você que personalizou, né? Então é isso a dica espero que vocês tenham gostado se gostaram clique em gostei compartilhe compartilhe, né com seus amigos pra eles estarem vendo essa ideia super legal super bacana se você é novo aqui no canal se inscreva aqui, ó nesse botãozinho vermelho vou estar esperando você clicar clicou? clicou? então daqui pra frente você vai estar recebendo meus próximos vídeos e se você gostou realmente desse vídeo dá um like aqui embaixo pra eu saber, né que vocês gostaram pra caramba e pra eu estar voltando com outros tipos de faça você mesmo então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo e até os próximos vídeos tchau aaaah pá